Exato, a gente não tem minuta golpista. Eu desconfio que todo mundo que esteja nos assistindo agora também não tenha uma minuta golpista em casa. Por quê? Porque a gente não é golpista. Simples assim. Essa história de que todo mundo tinha uma minuta golpista em casa, isso mostra o quê? Um governo golpista. Compartilha com pessoas com uma base golpista, que achava normal ter um documento golpista guardado nas suas casas. Isso começa por aí, ou seja, essa tentativa de menosprezar por parte do Valdemar da Costa Neto a situação do documento encontrado na casa do ex-ministro da Justiça e a secretária de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, só piora a situação. Isso aí está muito claro. Depois ele deu uma entrevista, na verdade, apresentando Bolsonaro como um idiota, como uma pessoa hipossuficiente, como o tosco, como criança infantilizado, tenta tirar ele do baralho, colocar Michele Bolsonaro, fazer uma nuvezinha de fumaça por lá também para tentar reduzir... Não, ele não é... Para tentar o quê? De repente falaram, nós tínhamos um presidente imbecil, né? Tipo, não tem nada a ver, não era golpismo, é só imbecilidade, também não ajuda em nada. Agora, vamos lembrar que é o seguinte, demorou para que o Valdemar da Costa Neto fosse arrolado, na verdade, como alguém que efetivamente atacou o Estado Democrático de Direito, o que foi aquela ação golpista por parte dele, por parte do PL. O PL se prestou ao papel de office boy de golpismo, né? Do golpismo do presidente da República. Eles fizeram o quê? O PL. O PL, vamos lembrar, que ele entrou com uma ação pedindo anulação de 59% das urnas no segundo turno. A cara de pau foi tão grande que ele só pediu no segundo turno. No primeiro turno, ele falou, não, por quê? Porque no primeiro turno, as urnas elegeram o PL como o maior partido da Câmara dos Deputados, com 99 deputados, o que vai dar a ele acesso ao maior fundo eleitoral e ao maior fundo partidário. Ele falou, não, não, primeiro turno, não. O problema é o segundo, é o nível de cinismo e de picaretagem muito grande. Pra quê? Pra tentar milar as eleições presidenciais. pra tentar fazer valer o discurso de Jair Bolsonaro de que as urnas tinham sido roubadas, que tinha havido fraude, etc. Mesmo sabendo que ia perder. Aí, o que aconteceu? Candão, a legenda de Moraes, mete uma multa de 29 milhões de reais, litigância de uma fé, e agora ele colhe também um outro fruto, sendo arrolado como golpista.